Aos 70 anos, nossa face é a 35ª cópia da que tínhamos ao nascer. A cada cópia, as imperfeições se tornam mais aparentes. É por isso que parecemos tão diferentes quando estamos mais velhos. Outra causa de envelhecimento está no ar que respiramos. Sem oxigênio não podemos sobreviver, mas ele nos corrói lentamente. Dentro de cada célula, as mitocôndrias são nossas centrais energéticas, nossas fábricas de energia. Elas combinam o oxigênio com os nutrientes para produzir a energia necessária ao funcionamento do organismo. Nesse processo, são liberados poluentes, chamados de radicais livres, que agridem as próprias paredes das mitocôndrias e comprometem a produção de energia. Como consequência, não conseguimos mais repor as células necessárias, nem corrigir os defeitos ocorridos em seu DNA. O funcionamento dos órgãos fica comprometido e eles podem falhar. A morte, como a vida, é um processo construído no interior de nossas células. Da mesma forma que o DNA controla nosso desenvolvimento, também limita a duração de nossas vidas. Em cada cópia de si mesma, a célula perde um pequeno fragmento de DNA. Depois de bilhões de divisões, foi perdido tanto o DNA que a capacidade de formar novas células fica comprometida. A morte não é um acontecimento instantâneo. É um processo através do qual os órgãos, pouco a pouco, entram em falência. Ao dar as últimas batidas, o coração espalha pelo corpo hormônios que aliviam a dor, as endorfinas. Sem oxigênio, os órgãos param de funcionar. Em dez segundos, a atividade cerebral cai. Em quatro minutos, o cérebro será lesado irreversivelmente. Perderemos a condição humana. A audição é o último sentido a nos abandonar. Mas algumas células permanecem vivas até mesmo depois da morte. As da pele ainda se dividem por 24 horas. E são necessárias 37 horas para que o último neurônio encerre sua atividade. Para alguns de nós, a vida pode durar muito tempo. Quem nasce hoje tem a expectativa de viver 80 anos ou mais. Mas todas as jornadas um dia devem terminar. Depois de nossa morte, nossos filhos e netos carregarão nossos genes no interior de suas células. E vão transmiti-los para seus descendentes. Nossa vida continuará dentro deles. As memórias que deixamos também. Nossa viagem fantástica chegou ao fim. e com mais. Nossa vida.